Música É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Dom Mauro Morelli, Bispo Emérito de Duque de Caxias. O Bispo Emérito de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, morreu na madrugada de hoje, aos 88 anos. Ele estava internado em um hospital de Belo Horizonte, após enfrentar um período de enfermidade devido às complicações inerentes à idade avançada, disse a nota da Diocese Fluminense. Neste momento de dor e pesar, como igreja diocesana presente em Duque de Caxias e São João de Meriti, recorremos à proteção materna da Virgem Senhora do Pilar. Desejamos, ao perceber os sinais de esperança, expressar o nosso louvor ao Deus sábio, amoroso e misericordioso que nos concedeu a graça, de ter Dom Mauro Morelli como nosso primeiro pastor. Com confiança na ressurreição, proclamamos em uma só voz, Vem Senhor Jesus. Diz a nota de pesar assinada pelo Bispo de Duque de Caxias, Dom Tarcísio Nascentes. Nas redes sociais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou a morte de Dom Mauro Morelli. Dom Mauro Morelli foi um incansável expoente da luta contra a fome no nosso país. Primeiro presidente do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Foi um dos responsáveis pelo projeto do Fome Zero e membro do Comitê Permanente de Nutrição da ONU. Dedicou sua vida aos ensinamentos de Cristo e ao combate à desnutrição infantil. Soube com grande tristeza do falecimento desse grande amigo que lutava por um Brasil mais justo e solidário. Meus sentimentos aos irmãos de fé de Dom Mauro Morelli nesse momento de tristeza e despedida. Dom Mauro Morelli nasceu no dia 17 de setembro de 1935, em São Paulo. Estudou filosofia no Seminário Maior Nossa Senhora da Conceição, no Rio Grande do Sul, e teologia nos Estados Unidos, onde foi ordenado padre no dia 28 de abril de 1965. Em 12 de dezembro de 1974, foi nomeado Bispo Auxiliar de São Paulo. Recebeu a ordenação episcopal no dia 25 de janeiro de 1975, das mãos do cardeal Evaristo Paulo. Ele foi vigário-geral da Arquidiocese de São Paulo. Em 25 de maio de 1981, foi nomeado primeiro Bispo de Duque de Caxias e esteve à frente da Diocese da Baixada Fluminense por 24 anos. Segundo a nota da Diocese, em paralelo à sua missão como Bispo, Dom Mauro também se dedicou à luta contra a fome no Brasil. Entre 1986 e 1990, atuou em uma Organização Internacional de Defesa dos Direitos Humanos e órgão consultivo da ONU, presidido por Adolfo Pérez, ganhador do Prêmio Nobel da Paz. Ele foi um dos fundadores do Movimento pela Ética na Política e atuou na promoção do conceito de segurança alimentar como parte do combate à fome. Presidiu o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional durante o governo de Itamar Franco, de 1993 a 1994. Ele atuou ainda em projetos como o Fome Zero e a Ação da Cidadania Contra a Fome, em parceria com o Hebert de Souza, o Betinho. Dom Mauro também foi membro do Comitê Permanente de Nutrição da ONU. Milhares de fiéis usaram as redes sociais para se despedir de Dom Mauro. Em uma das publicações, uma fiel escreveu... Hoje recebi a triste notícia do falecimento de Dom Mauro Morelli, Bispo Emérito de Duque de Caxias. Dom Mauro nos deixou após uma vida dedicada à fé e ao serviço à comunidade. Ele foi o primeiro Bispo da Diocese de Caxias. Descanse em paz. Meus sentimentos à família de sangue, de fé e todos os amigos. Em uma outra publicação, lê-se o seguinte... Hoje tem uma triste notícia. Nosso querido Dom Mauro Morelli acaba de falecer. Ele foi um guerreiro em prol de um mundo sem fome. Obrigada, Dom Mauro, por todas as causas ganhas e por todos os aprendizados que nós tivemos com o Senhor. Hoje o dia amanheceu triste com a partida de Dom Mauro Morelli. Mas agradecemos por sua vida, pelo tempo que esteve conosco e por ter cumprido tão bem a sua missão. Seus ensinamentos ficarão para sempre em nossa memória. Que Deus lhe dê o descanso. Uma outra fiel escreveu. É com profunda tristeza que manifestamos o pesar pelo estimado Bispo Emérito de Duque de Caxias. Um líder religioso exemplar. Dom Mauro dedicou a sua vida ao serviço incansável à igreja e ao povo de Deus. Dom Mauro deixa um legado eterno de fé, esperança e amor aos fiéis. Com seus ensinamentos inspiradores, sua sabedoria e seu compromisso inabalável com os ensinamentos do Evangelho. Sua humildade, gentileza e compaixão eram suas marcas registradas. E seu exemplo de vida será lembrado por gerações. Neste momento de luto, unimos nossos corações em oração por Dom Mauro Morelli, sua família e seus amigos. Que Deus, em sua infinita misericórdia, receba o nosso querido Bispo em seus braços, concedendo-lhe o descanso eterno e a recompensa por todos os anos dedicado ao serviço do reino. Nossa gratidão a Dom Mauro Morelli, um pastor amado, pela incansável dedicação ao cuidado pastoral, à promoção da paz e à defesa dos mais vulneráveis. Que seu legado inspire a todos nós a continuar propagando os princípios do amor e da justiça. Em nome do canal Inspirações Católicas, expressamos nossas mais sinceras condolências à família e aos fiéis da diocese de Duque de Caxias. Rezamos para que encontrem o conforto na certeza de que Dom Mauro Morelli partiu para a morada Celestial. Música 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 Amém.